No altar, a Padroeira da Nação Romeira e nos bancos, três fiéis em cada um, mantendo o distanciamento social e usando máscaras. Uma forma avançada de celebrar Nossa Senhora das Dores diante da realidade de pandemia. A solenidade foi presidida por Dom Edmilson, Bispo da Diocese de Tianguá. Uma experiência diferente das que já vivi, quando então padre aqui na Diocese de Crato, poder voltar na condição de Bispo e presidir pela primeira vez esta solenidade de Nossa Senhora das Dores. Muita emoção, mas ao mesmo tempo um momento de me colocar junto com Nossa Senhora ao pé da cruz para experimentar o sangue e a água que jorram do coração de Cristo. Na expressão dos devotos, gratidão e súplica. Para esta Romeira pernambucana, o pedido era para que ela pudesse voltar mais vezes ao Santo Juazeiro. Peço sempre a intercessão de Nossa Senhora para que eu possa vir sempre. Porque minha mãe já era Romeira e vinha muitas vezes, já faz seis anos que ela faleceu, e depois dela a gente continuou. Já no coração do padre Wesley, um dos vários sacerdotes que concelebraram a missa solene, estava presente à gratidão por uma graça alcançada. Todo Romeiro, quando vem ao Juazeiro do Norte, traz a sua vida, traz a sua luta, a sua peleja. E nessa luta e peleja sempre existem lágrimas, né? Particularmente ano passado eu estava aqui com minha mãe, agradecendo à Nossa Senhora das Dores a sua materna intercessão depois de uma enfermidade grave, aneurisma cerebral, do qual ela saiu recuperada sem nenhuma sequela, graças a Deus e a proteção da Santíssima Virgem. O quinzenário festivo em honra padroeira de Juazeiro do Norte refletiu o tema Maria aos pés da cruz ensina-nos a caminhar em meio ao Vale de Lágrimas. A ideia é que nesta solenidade os fiéis pudessem reafirmar a confiança no amor de Deus e a esperança na intercessão de Nossa Senhora. Que todos nós, olhando para Maria, a Senhora das Dores, possamos caminhar em busca do céu que nós queremos na certeza de que Deus está no comando. Da dor que nós estamos atravessando, é necessário permanecer no amor. Como diz o catequista João, é necessário permanecer no amor porque Deus é amor e quem está com Deus está também presente no amor. A solenidade foi transmitida pelo canal da Basílica Santuário, contando com a interpretação em libras para que a mensagem de evangelização alcançasse aqueles que não puderam estar na casa da Mãe das Dores.